Bom, primeiro eu tenho uma memória maravilhosa de um dos maiores treinadores do mundo, jogador do mundo brasileiro, Valdir Pereira Didi, que na época era o treinador dessa bela equipe que o Peru montou até então em 70. E o resultado foi o resultado elástico, até porque o Brasil naquele exato momento já estava começando a ser considerado o grande finalista da competição e eu contribuindo com meus gols, até porque eu sou até agora o único jogador de Copa do Mundo de seleção a ter feito gol em todos os jogos e ali contra o Peru foi mais um jogo e que eu dei continuidade a fazer os gols para que o Brasil ganhasse. E justamente foi o quarto gol, porque você, uma diferença às vezes de dois gols, dá uma expectativa, uma motivação para o adversário tentar se recuperar. E quando eu fiz o quarto gol, até um gol lindo, que foi uma jogada ensaiada com o Rivelino, que eu dribo o beck, dribo o goleiro e entrei praticamente com bola e tudo, deu para o Brasil, perdão, uma tranquilidade e deu um desânimo total para o Peru. E aí